Salve, salve, craque da Ascalus! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da Ascalus. Eu sou o professor Samu e estou aqui iniciando uma série, uma sequência de vídeos, trazendo uma resolução comentada da prova de ciências humanas da Unesp 2022. Você sabe, você que está em casa se preparando para o Enem e para os principais vestibulares do nosso Brasil, que praticar a questão, resolver exercício é importantíssimo aí na sua estratégia de estudos. Então vem com a gente, mas antes, não é inscrito, se inscreva aí no nosso canal. Já é inscrito, já mete a solada aí no like para esse vídeo chegar cada vez mais longe desse Brasilzão de meu Deus, ok? A partir de agora eu vou ficar numa telinha do lado aí, e eu já caio, isso, muito bem, a gente já cai na primeira questão que eu vou trazer aqui para você nesse vídeo, que é uma questão que traz um texto platônico, uma problemática platônica. Então vamos lá! É nesse ponto que eu estabelei essa distinção. Para um lado, os que ainda agora referiste, amadores de espetáculos, amigos das artes e homens de ação, e para outro, aqueles de quem estamos a tratar, os únicos que com razão podem chamar-se filósofos. O que quer dizer? Os amadores de audições e de espetáculos encantam-se com as belas vozes, cores e formas, e todas as obras feitas com tais elementos, embora o seu espírito seja incapaz de discernir e amar a natureza do belo em si. Texto platônico, e já vou mandar a braba para você aqui, ó. Platão era um cara que criticava seriamente, duramente os artistas, criticava duramente a arte. Por quê? Ele, como defensor do mundo das ideias, achava que é verdade, né, e todo o belo em si estava no mundo ideal, e que aqui, no mundo sensível, estavam somente as cópias. Então, ele pensava o seguinte, se lá no mundo das ideias está a perfeição, e aqui no mundo, né, no mundo sensível, estão as cópias dessa perfeição, a arte ou a representação é a cópia da cópia daquilo que é verdadeiro. Então, Platão faz, como mais uma vez repetindo, né, faz sérias críticas à arte e também aos artistas. Então, olha a proposta dessa questão, muito bem feita pela Unesp. No texto, Platão direciona os artistas, aos artistas, uma crítica que é fundamentada pelo quê? Então, vamos lá. Muito bem, você já deve ter percebido que a alternativa correta é a alternativa B, né, diante dessa teoria que eu trouxe agora há pouco, Platão critica os artistas por quê? Vê que é impossível uma representação justa, uma representação perfeita das ideias. Então, alternativa correta, alternativa B. A próxima questão que eu trago aqui, Crack Daskalos, ela vai fazer um contraponto a respeito da relação do homem com a natureza. Primeiro texto é um texto cartesiano, cola aqui comigo. É com Descartes que a oposição homem-natureza se tornará mais completa, constituindo-se no centro do pensamento moderno e contemporâneo. Um homem, instrumentalizado pelo método científico, pode penetrar os mistérios da natureza e assim tornar-se, olha pra você ver as aspas, senhor e possuidor da natureza. Um texto 2, um texto mais contemporâneo do Ailton Krenak, vai dizer o seguinte, quando a gente quis criar uma reserva da biosfera em uma região do Brasil, foi preciso justificar para a Unesco, porque era importante que o planeta não fosse devorado pela mineração. Para essa instituição, é como se bastasse manter apenas alguns lugares como amostra grátis da Terra. Então nós estamos vendo aqui, ó, uma posição lá em cima no primeiro texto, uma posição cartesiana lá do período moderno da história, na qual acreditava-se que o homem estava acima de todas as coisas e por isso ele era soberano, ele podia subjugar a natureza aos seus desejos, às suas vontades. Já a posição abaixo, já o segundo texto, né, ele vai falar de uma relação mais harmoniosa, de uma relação mais sustentável, de uma relação que tem uma preocupação com a natureza, né. Então já é um texto que apela para a responsabilidade socioambiental, ok? A proposta. Ailton Krenak constata os princípios da filosofia cartesiana ao reconhecer que, alternativa A, a natureza operacionalizada serve aos humanos de forma harmônica e reforça a relevância de todos os seres vivos. Não. O método cartesiano tem sido utilizado na natureza a partir de medidas ecológicas estabelecidas pela Unesco. Não. Os órgãos oficiais vêm se esforçando pelo equilíbrio entre o desenvolvimento econômico e a preservação da natureza. Também não, né, ela já é contraditória em si. E a gente vê, né, ela já é contraditória porque ela foge da proposta, né, ela faz sentido, mas ela foge da proposta. Alternativa correta, como vocês já perceberam, é a alternativa D. As instituições que representam a humanidade negligenciam a integral manutenção do meio ambiente, ok? Ela é a que confere condições de acordo com a proposta da questão. É uma questão de difícil interpretação, por quê? O texto traz uma problemática, mas a proposta trata de outra coisa, ok? E a última aí, que está incorreta também, fala que a dúvida cartesiana não permite afirmações sobre o desenvolvimento sustentável, por estas serem inconclusivas, né, contraditória em si, ok? A alternativa correta, então, alternativa, alternativa correta, alternativa D, certo? E para fechar o nosso vídeo aqui, de resolução comentada da prova de ciências humanas da Unesp 22, nós temos um texto do nosso querido Thomas Hobbes, contratualista inglês, que vai dizer o seguinte para nós aqui. É como se cada homem dissesse a cada homem, autorize e transfira o meu direito de me governar a mim mesmo a este homem, ou a esta Assembleia de Homens, com a condição de transferires para ele o teu direito, autorizando de uma maneira semelhante todas as suas ações. Feito isso, a multidão assim unida, numa só pessoa, se chama Estado. Texto maravilhoso, né, texto brilhante da teoria contratualista, na qual Thomas Hobbes vai falar o seguinte, no Estado de natureza, os homens contra os homens, Estado de guerra civil entre eles, vão ceder o seu direito, ceder a sua liberdade a uma figura central, a um soberano, ao Leviatã, né, que vai cuidar de toda, de todo o Estado, de toda a sociedade. Dito isso, já fica fácil para a gente responder aqui, ó. No texto, o autor expressa a sua teoria sobre a origem do Estado. E nessa teoria, o Estado tem origem no quê? Você sabe que, na atribuição de um poder absoluto ao soberano, ao Leviatã, a alternativa B, que estava errada, criação de leis aplicáveis ao povo e ao governante, alternativa C, instituição de um governo pelos mais sábios, quem fala isso, você deve se lembrar, Platão, ok? Manipulação do povo pelos chefes de Estado, e a letra E, gestão do coletivo no Estado de natureza, né, foge completamente, tá? Então, a alternativa correta é a alternativa A. Espero aí, em caso, que você tenha acertado, craque da Ascalus. Eu fico por aqui nesse vídeo e volto, na sequência, com mais um vídeo trazendo a resolução comentada na prova de Ciências Humanas da Unesp 2022. Fica com a gente, porque aqui nós temos a melhor estratégia para a sua aprovação. Forte abraço!